Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá, retomando matemática pontual 360 graus. Lembrando que o objetivo aqui, porcentagem e operações com números reais. Tudo o que eu for falar nesse curso, todas as matérias, todas as questões, toda a coisa que eu colocar, cada coisa que eu pontuar, é porque é algo importante para você saber. Não pulem nada do vídeo, não pulem, ah não, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei, porque se eu estou colocando, é porque isso aqui cai em concurso. É porque eu já vi as pessoas cometerem erros, às vezes erros básicos nesse tipo de conta. E tome cuidado, que o examinador também já sabe disso. O examinador, lembrando, nunca esqueçam disso, um bom examinador já foi concurseiro e ele já foi professor de cursinho. Ele sabe exatamente como a grande maioria pensa. Ele sabe exatamente qual a maioria dos erros dos candidatos. Então, nesse caso, você tem que tomar cuidado. Aqui eu estou fazendo um apanhado geral. Eu trabalho em concurso já faz mais de 15 anos. Então, eu sei exatamente onde estão os erros e, por isso, eu sei como o examinador pensa. Porque examinador fica de olho na multidão. Examinador fica de olho onde as pessoas cometem muitos erros, onde eles cometem erros básicos. Aí que mora o perigo. Então, é aí que você tem que tomar cuidado também. Ok? Então, vamos lá. Então, o que eu falei para vocês? Eu falei um pouquinho de potência, eu falei de fração, relembrando um pouquinho de fração agora com vocês. De fração, uma coisa que eu quero relembrar com vocês, que entra dentro da parte de fração, são as chamadas de dízima periódica. É importante você relembrar isso aqui, porque os examinadores sabem que as pessoas esquecem de mexer com isso. E o que é dízima periódica? Sabe aqueles números assim, ó? 0,55555. Ele quer saber o seguinte, transforme este número, esse número decimal, é uma dízima periódica, ou seja, é um número que vai dar sempre 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, infinitamente. Ele vai te perguntar, como é que é isso em fração? Tá? Mas é claro que ele não vai te perguntar isso. Por exemplo, ele pode fazer o seguinte, ó, some isso aqui, ó, 3 quintos mais 0,555. Aí você tem duas opções. Você pode transformar este aqui para decimal, tá? Esse aqui para esse, ou esse para esse. É importante você saber os dois, porque vai ter casos que esse aqui vai ser mais complicado transformar para decimal. Então, vamos saber os dois. Como é que eu transformo isso aqui para uma fração, uma dízima periódica para uma fração? Ó, sempre eu vou chamar de x essa dízima. x é 0,555 reticência. E agora, eu vou pegar isso aqui, vou multiplicar, eu vou fazer a vírgula pegar um número que está se repetindo. Qual o número que está se repetindo? Não, 5. Então, tem que multiplicar por 10 os dois lados. Então, vai ficar 10x igual, a vírgula vai andar para cá. Então, vai ficar 5,555, e assim vai, reticência. Aí você fala, é, mas por que que aqui tem 3, 5, aqui tem 4? Porque isso aqui é infinito. Eu posso colocar quantas eu quiser aqui, ok? E agora, o que que eu faço? Depois que você fez isso, basta você subtrair o maior do menor. Quanto é 10x menos x? 9x. É como se fosse 10 bananas e uma banana. 10 menos 9, 10 menos 1, 9. Quanto é 5 menos 0? 5. Vírgula menos... Aqui, ó. Daqui pra cá, 5 menos 5, 0. 5 menos 5, 0. 5 menos 5. Daqui pra lá, ó, vai dar sempre 0. Então, o que que sobrou? 9x igual a 5. x vai... Agora é só passar o 9 pra lá. 5 nonos. Pronto. O que que ele está dizendo? Que essa fração aqui, se você fizer a decimal, vai dar aquilo ali. Vamos testar? 5 dividido por 9. Coloca um 0, 0 vírgula. Porque não dá pra dividir, né? 5 por 9, coloca o 0, 0 vírgula. Quanto é 50 dividido por 9? Você tem que procurar um número que multiplicado por 9 se aproxime do 50 sem passar. É o 9x5. 9x5 dá quanto? 45. 50 menos 45? 5. Olha o 5 aqui de novo. Acrescenta um 0. 50 dividido por 9? 5. 5 vezes 5? 45? 5. 0. 5 vezes 0? 5. 5. E assim vai, ó. Está vendo que vai estar sempre sobrando 5? Então, se está sempre... Isso aqui, ó, é chamado dízima periódica. Tá? Dízima periódica. Agora, existe um... E se eu quisesse assim, ó? E se eu botasse... Vou botar na outra aqui. Botasse assim, ó. Eu quero que vocês transformem isso aqui em fração. 1,02, 0,2, 0,2. Eu quero que vocês transformem isso aqui em uma fração. Como é que seria? Quero que isso aqui em fração. Como é que você faz? Chama de x. Sempre você vai chamar de x, tá? Aí, olha só. Lembre-se que eu tenho que pegar esse x aqui e multiplicar em... A vírgula tem que pegar um número que se repete. Qual é o número que está se repetindo aqui, ó? 0,2, 0,2, 0,2. Então, vou multiplicar por... Adianta multiplicar por 10? Não, porque o 10 só andaria uma casa. Tem que andar quantas casas? Duas. Então, vai ficar 100x igual... Manda duas. Então, vai ficar 102,02. Assim vai. Agora, olha só. Ou você faz daqui pra cá, ou você pega esse e coloca aqui embaixo. x igual... Lembre-se... Vírgula abaixo de vírgula, tá? Quanto é 100x menos x? 99 x. Aqui, subentende-se que tem 1, certo? Quanto é 102 menos... 102 menos 1? 101. E aqui vai dar 0 menos 0, 2 menos 2, 0 menos 0, 2 menos 2. Tudo daqui pra lá, ó, vai dar 0. Tudo aqui vai se anular, certo? Então, ficou x igual a 101 dividido por 99. Pronto. Eu transformei essa minha fração em número... Aliás, esse número decimal em um número fracionário. Ou seja, essa dízima periódica. Ok? Então, aqui a gente viu... A gente transformou isso aqui em uma dízima periódica. Aliás, a dízima periódica em um número fracionário. Ok? Agora, voltando aqui na tela anterior, tem essa conta aqui que eu pedi pra gente fazer, né? Vou fazer do outro lado. 3 quintos... 3 quintos mais 0,555. Tem dois caminhos que eu vou fazer essa conta aqui. Isso aqui já cai em um concurso. Toma aí cuidado. Aquilo que eu falei, ó. Eu sei transformar isso aqui em fração? Sei. Ó. Tem alguns livros que falam o seguinte, ó. Por que que eu não queria que vocês colocassem decorado? Porque tem esse livro que fala o seguinte, ó. Você pode... Ah, é o número que se repete aqui em cima. Embaixo vai ser um 9. Um 9 é a quantidade de números que se repete. Então, olha aqui. Aqui, ó. É o número. Aqui, as pessoas teriam que entender que você tem que subtrair um 1. Pegar o número, subtrair esse e embaixo colocar o 99. Por que 99? Eu tenho dois números aqui. Dois números, ó. Que estão repetidos. Um 2, um 2, um 2. Dois números, 99. Isso é mais confuso. Eu prefiro que vocês entendam assim. Ok? Então, nesse caso aqui, ó. Se nós já transformamos ela em fração, como é que ficaria? Isso aqui é 5 sobre 9. Esse cálculo aqui, nós fizemos aqui, ó. Ok? Como é que a gente... Agora vamos relembrar um pouquinho soma de fração. Como é que a gente soma a fração? Tira o MMC. Qual é o MMC de 5 e 9? 45. Só multiplicar. 9 e 5, 45. Quando o MMC partir da multiplicação desses dois, você pode sempre fazer isso aqui, ó. Multiplicar cruzado. 3 vezes 9, 27. Mais 5 vezes 5, 25. Tá? Por que que eu posso fazer isso aqui? Porque, olha só. Você concorda que 45 eu vou dividir por 5? Vai dar quanto? 9. 3 vezes 9, 27. 45 dividido por 5, por 9, dá 5. 5 vezes 5, 25. Ou seja, se o MMC partiu da multiplicação, é porque você pode multiplicar cruzado. E você vai ter a resposta. Certo? Então, isso aqui vai me dar 52, 45 avos. Ok? Então, isso aí seria você também... É bom vocês saberem fazer, transformar a dízima periódica. A gente não acabou, dízima, porque tem um caso que a gente vai fazer depois ainda. Não existem só esses dois casos. Vai ter um caso que aqui embaixo vai ficar, por exemplo, 90. Não vai ficar sempre 99. Não é sempre o 9 embaixo. Às vezes pode ficar 90. Vai ter casos que a gente vai encontrar uma fração e embaixo vai ser 9. 90, por exemplo. Vai ser 900. Então, vai ter casos. Só que, por enquanto, eu só queria que vocês soubessem esse caso. Tá? Esse caso aqui mais simples. E esse caso aqui desse jeito. Futuramente, a gente ainda nesse curso, a gente vai ver um caso em que você vai fazer aqui embaixo virar 90. Ok? Mas, lá na frente, ainda não é o momento. Porque nós estamos plantando informações. Então, aqui é um quebra-cabeça. Aqui é como se fosse uma rede. Uma rede de conhecimento. Eu tenho aqui. Aqui. Isso aqui é como se fosse uma teia de aranha. Então, essa informação aqui, eu preciso dessa, que eu preciso dessa, que eu preciso dessa. E o nosso objetivo é chegar aqui. Então, mais um está ajudando o outro. Só que tem coisas que eu não posso falar ainda. Porque se eu falar didaticamente, não vai ser legal para a sua cabeça. Didaticamente, não é o ideal a gente falar tudo de uma vez só. Agora, é só plantar a semente. Eu só plantei e vou deixar agora germinar essa ideia. Só vou dar mais um exemplo aqui. Se eu tiver 0,444444. Pronto. Isso aqui é uma dízima periódica. Posso colocar só 3, tá? E colocar reticências. Isso aqui já entende que isso aqui é uma dízima periódica. Tá? Também tem livros que fazem assim, ó. 0,4 é uma barra em cima. Essa barra em cima está dizendo que esse 4 está se repetindo. Tá? Então, olha lá. Ó. 0, como é que ficaria aqui? Lembra, o que eu falo? Chama de x 0,444. Aí, aqui, ó. Eu tenho que pegar um número que se repete. No caso, aqui é só 1. Então, multiplica por 10. 10x 4,444. Certo? Reticência. Aí, ou eu faço daqui pra lá, ou eu pego esse número que eu jogo aqui embaixo. Ó. X. Lembrando sempre da vírgula abaixo de vírgula. Quanto é 10x menos x? 9x. 4 menos 0, 4. Daqui pra lá, ó. Concorda que esse menos esse dá 0, esse menos esse dá 0, dá 0, dá 0. Daqui pra lá, tudo vai dar 0. Então, sobrou 9x igual a 4. Ou seja, x é igual a 4 nonos. O que ele está dizendo? Esta fração, ela, se você fizer essa divisão, ela vai chegar nesta dízima periódica. Tá? Então, é isso que a gente chegou. Ok? Você vai chegar nisso aqui. Mas, a gente vai ver outros casos lá na frente. Agora, por enquanto, só quero que você saiba refazer essas questões aqui, que elas são fundamentais. Vamos ver uma questão agora, que é o novo Nesp PM de São Paulo, 2014. O dono de uma loja comprou 500 latas pintadas e constatou que 5 delas apresentavam arranhões na pintura. Arranhões. 5%. E 8% das demais latas apresentavam amassados. 8%. Tá? Aí, ele fala o seguinte, ó. Sabendo que não havia pequenos amassados e arranhões em uma mesma lata, o que ele está dizendo? Não tem interseção entre esses dois aqui. Entre arranhões e amassados. É esse. Arranhões e amassados. Então, a relação, em relação ao número total de latas, tá? Compradas. A porcentagem de latas sem pequenos amassados e sem arranhões era de aproximadamente D. Então, vamos lá. Ó. O dono comprou 500 latas. 5% estavam arranhadas. Então, vamos calcular. 5% de 500. Para a gente descobrir quanto é que estava. 5% de 500. O que quer dizer 5%? 5 sobre 100 vezes 500. Corta 0 com 0. 0 com 0. Aliás, é esse com esse e esse com esse. Certo? 5 vezes 5, 25. Então, quer dizer que essas daqui, ó. Estavam arranhadas. 8% de 500. Ele falou que estavam o quê? 8% estavam amassados. Então, vai ficar 8 sobre 100 vezes 500. Ok? Então, 8% vezes 500. Ó. Corta esse com esse. Esse com esse. 8 vezes 5, 40. Certo? Então, olha só. Esses dois aqui, até agora. Quanto que eu tenho até agora? 5. 65 latas. Tá? Aí, ele fala, ó. Sabendo que não havia pequenos amassados, a relação entre o número de latas compradas, a porcentagem de latas sem pequenos amassados e sem arranhões era D. Olha só. Se eu fizer 65 sobre 500, eu estou descobrindo, concorda que eu estou descobrindo justamente o que tem algum amassado? Tá? Vamos transformar isso aqui primeiro em porcentagem. Vamos descobrir isso aqui, ó. Quanto é que eu posso dividir 65 por 5? Vamos ver. 6 dividido por 5 dá 1. 5 vezes 1 dá 5, para 6 dá 1. Baixo 5. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. Certo? Isso aqui vai me dar 13 sobre 100. Então, quer dizer 13%. Ok? Então, vamos lá. O que eu descobri isso aqui? Isso aqui são os que têm os arranhados arranhados ou amassados. Certo? 13% estão arranhados ou amassados. Eu quero que não está amassado. Não está amassado. Não está. Olha, se 13%, o que é que é isso aqui? 13 a cada 100. Se 13 a cada 100 estão arranhados ou amassados, basta eu ver o que falta para dar o de baixo. Quanto falta para dar o 100? 87 sobre 100. Ou seja, 87%. Letra C. 87%. Ok? 87%. Ok? Agora, olha só. Eu precisava ter feito essa conta aqui. Eu fiz para você relembrar. Mas, olha só. 5% e 8%, isso aqui já está se referindo ao total. 5% é em relação ao total. O total é 100%, ou seja, as 500 latas. Quanto é 5 mais 8? 13. 13%. Se eu quero saber o que falta, 87%. Daqui eu já sairia direto na resposta. Ok? Então, 5 mais 8, 13. 13 o que? Porcento. Está faltando. 13% estão arranhados ou amassados. É só ver o que não está. Não está 87%. Por que 87? É o que falta para dar o 100. Porque se é 13%, aqui é o que está faltando. O que está faltando é 87. Então, 87%. Letra C. Banca Vunesp, São Paulo, 2014. Ok? Qual é a ideia que eu estou usando aí? A ideia é o seguinte, se eu falo para você que a chance de chover, por exemplo, a chance, que seria a probabilidade, mas eu vou falar como chance, a chance de chover é 3 sétimos, automaticamente você sabe para não chover. Por quê? Se 3 sétimos é para chover, quanto que falta para dar o 7? Embaixo nunca muda, porque embaixo é sempre 100%. É sempre o total. Quanto falta para dar o 7? 4. Então, para não chover, seria isso aqui. Aí, se eu falasse para você que a probabilidade, ou seja, a chance de você ganhar um carro, ganhar um carro, é de 1 100 avos. Uma chance em cada 100 de você ganhar um carro. Você vai participar de um sorteio onde a chance de ganhar um carro é uma chance a cada 100. Eu te pergunto, digamos assim, para você não ganhar o carro, seria 1 para 100. Claro que isso aqui é difícil acontecer. de você não ganhar um carro, uma chance em cada 100. Eu te pergunto, qual é a chance de você ganhar o carro? De você ganhar é 99 sobre 100. Porque se eu te dei a chance de não ganhar, você sabe o que é para ganhar. Por quê? É só ver o que falta para dar embaixo. É o que falta. Quanto é que falta para dar o 100? 99. Quanto é que falta para dar o 7? 4. Do 3 está faltando 4. Então, fica 4 sétimos. Ok? Então, se eu te der a probabilidade de chover, você sabe de não chover. Se eu te der de alguma coisa não acontecer, automaticamente você sabe da outra coisa acontecer. Essa ideia aqui é essa ideia aqui que a gente seguiu nessa questão da VUNESP, PM de São Paulo. Ok? São contas, assim, aparentemente não são difíceis, mas eles querem isso em concurso. Eles querem que vocês entendam a base da porcentagem. Eles não querem um estatístico lá dentro. O estatístico tem que saber uma porcentagem mais complicada, mas não é o caso. Eles querem que você tenha uma noção da porcentagem. Ok? Vamos ver essa questão aqui na hora da IAT. O gerente de determinada loja aumentou o preço de uma mercadoria, de uma mercadoria, não sei qual, em 50%. Com isso, os clientes deixaram de adquirir o produto, aliás, com isso, os clientes deixaram de adquirir o produto. O gerente, então, resolveu aplicar o desconto de 50% no novo preço. Nessa situação hipotética, é correto afirmar que o preço final do produto em relação ao preço original antes do aumento ficou. Ele quer saber quanto que ficou. Olha só. Primeira coisa, ele te deu quem é essa mercadoria? O preço de uma mercadoria, mas ele te deu quem é? Não. Então, eu posso pensar, eu vou supor que ela custava 100 reais. Tá? Em porcentagem, a gente, muitas vezes, a gente supõe esse valor de 100 reais. Tá? Porque ajuda nos cálculos. Então, se ela custava 100 reais, ela teve um aumento de 50%. Eu te pergunto, quanto é 50% de 100? Isso aqui a gente já faz mentalmente. 50% de 100 é só eu dividir pela metade. 50 é a metade. Certo? Então, quer dizer que de 100 vai passar para 150. Então, se teve um aumento, passou para 150 reais. Aí, o que ele falou? Depois que teve o aumento, ele achou, as pessoas deixaram de comprar. Então, ele deu um desconto de 50%. Só que o desconto agora não é em cima do 100, é em cima do 150. Aí, eu te pergunto, novamente, foi desconto de 50%. 50% não é metade? Qual é a metade? Metade de 150? Concorda que vai ser 75 reais. certo? Então, quanto que a pessoa vai pagar agora? Ela paga 75 reais. Porque ela teve um desconto de 75, certo? Ela vai pagar isso aqui, 75 reais. Ok? Aí, ele quer saber o seguinte, então, já descobriu que se se a mercadoria custasse 100, ele tivesse um aumento de 50% e depois um desconto de 50%, certo? Toma cuidado que muita gente pensa que é igual, mas não é, tá? Se teve um aumento de 50, o desconto que você vai dar depois é maior, porque a sua base de cálculo está maior. Digamos aqui, aqui é um negócio assim, você aumentou ele, ficou um monstro desse tamanho. Na hora de você dar desconto, você vai ter que dar desconto de uma coisa grande aqui, então, é claro que o desconto também é maior, certo? Então, olha só, pode ver, o desconto aqui, antes você aumentou 50 reais, por quê? Porque era em cima de 100, agora o valor final é 150, ou seja, engordou a sua base de cálculo. Essa base de cálculo, agora você vai aplicar o desconto, quando você vai aplicar o desconto, olha quanto vai ser o desconto, 75 reais. Já esperava isso aqui? Já. Por quê? Porque a base aumentou, a base de cálculo é maior, então, caiu 75 reais, então pulou para 75. Mas, o que ele está querendo saber? É correto afirmar que o preço original do produto, em relação ao preço original, ou seja, esses 75 reais, em relação a esse aqui. O que aconteceu? Ele ficou mais caro ou ele ficou mais barato? Vamos começar por aí. Vamos começar a analisar. Você pagaria? Ele ficou mais barato do que era ou ele ficou mais caro do que era? Primeiro, ele ficou mais barato. Concordam? Ele ficou mais barato do que era. Então, aqui não pode ser 30% mais alto, nem 25% mais alto. Igual a gente já te carta de cara, não é? Então, você está entre esse e esse. Tá? Então, você já sabe, olha só, o valor caiu para um valor menor do que era antes. Agora, ele quer saber quanto que caiu em termos percentuais. Ó, caiu quantos? É só ver o seguinte, quanto que caiu? caiu 25 reais se fosse dinheiro, concorda? 100 menos 75, ó, só fazer 100 menos 75, 25. Esses 25 aqui, eu quero que compare em relação ao preço inicial, que é 100, ou seja, 25%. Letra C de casa. Ok? Letra C de casa. Vocês podem ver que aqui, ó, nesse caso aqui, o outro era 50% mais baixo, de jeito nenhum. 50% em cima de 100 seria 50 reais. Aqui não está 50 reais. Então, 50% mais baixo, de jeito nenhum. A gente já descarta. Ok? Já descarta essa daqui. Então, o que é que eu faço? Lembra, é, a gente vai sempre fazer, é só eu ver, ó, primeiro que ele ficou um valor menor, e por isso que eu botei, ó, eu já sabia que era mais baixo. Então, eu estarei entre esse e esse. Correto? Entre esses dois. Valor mais baixo, 75 reais. Era menor do que 100. Agora, quanto que baixou? É só fazer subtração e pegar em relação ao total. 100, ou seja, 25% foi o que baixou. Ok? Então, lembrando que eu quero que vocês relembrem é o cálculo mental, tá? No cálculo mental de porcentagem, porque às vezes isso aqui te ajuda. Se eu te pedisse para calcular 30% de 80, como é que eu faço? É só pensar em 10%. Como é que seria 10%? É só voltar uma casa. 8. A vírgula está aqui, volta uma casa. 8. 30% é só multiplicar por 3. 3 vezes 8, 24. Pronto. Se eu não lembrar disso aqui, como é que você vai fazer? 30 sobre 100 vezes 80. Corta 0 com 0 e 0 com 0. Ficou 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24. Aí você vai lá, professor, assim é mais fácil. Sim, algumas pessoas acham mais fácil isso. Algumas pessoas acham mais fácil isso. O importante é você responder. A forma que você vai responder não tem problema. Matemática, o bom da matemática é isso. A gente tem diversas formas de encontrar a mesma resposta. Certo? Se eu te fiz isso para calcular 70% de 2.000, eu posso calcular 70 sobre 100 vezes 2.000, corta 0 com 0, 0 com 0, 2 vezes 7, 14. É esse 2 vezes 7 e dois zeros. 1, 2, 1.400. Pronto. Essa é a resposta. Ah, professor, e se eu quiser fazer calculando 10%, quanto é 10% isso aqui? 10% a gente sabe, é 200. Certo? Eu não quero 70, então multiplicar por 7. 7 vezes 10, 70, 2 vezes 7, 14, 1, 0, 0, 1.400. Ou seja, os dois são simples, mas eu quero que vocês saibam os dois, porque às vezes um vai te ajudar numa prova, o outro vai te ajudar, depende do seu nervosismo na hora da prova. então às vezes é bom você ter uma noção de um pouquinho de cada. Porcentagem é assim, é bom que a gente tem vários caminhos de aprender, a gente tem várias formas, matemática, bom por causa disso, você tem vários caminhos para escolher para chegar na mesma resposta. É claro, desde que seja um caminho correto, muita gente pega um caminho errado, isso é o grande problema, mas matemática tem sim vários caminhos para chegar numa mesma resposta. Ok? Então não esqueçam de refazer essas questões, refaçam, refaçam as ideias, tentem dar aula para alguém do que eu estou falando para vocês, tente explicar a você com as suas palavras para alguém. Ok? Isso vai te ajudar a fixar. Ok? A gente fica por aqui, eu aguardo vocês na próxima aula, até lá, tchau, tchau. Tchau.